Fala aí seus pirateiros de plantão, como vocês estão meus jovens? Tranquilidade? Bem, nem sempre o brasileiro teve muito dinheiro, na verdade ele não tem até hoje pra comprar o seu queridinho videogame ali boletado nas casas Bahia você tem que parcelar no mínimo as 88 vezes pra conseguir pagar existe um método não muito correto que muitos fazem uso a tal da pirataria existem jogos que são pirateados de forma absurda e que faz a galera loucura porque simplesmente elas querem muito jogar aquele jogo, aquele jogo tá caro então ela vai lá e opta por esses métodos todo mundo já pirateou um dia, tire a primeira pedra, quem não? embora muitos hoje já não façam tal prática, pelo menos com não tanta frequência como antes mas existiram jogos que foram super mega ultra pirateados e que nós vamos falar deles aqui jogos que foram muito baixados pelos pirateiros de plantão e provavelmente você jogou vários desses aqui pirata, eu tenho certeza então vamos para o vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, não se esquece e vamos embora para o nosso lindo vídeo se eu for falar de pirataria, eu não vou deixar de falar do nosso queridíssimo GTA San Andreas GTA é um dos jogos mais famosos de todos os tempos é jogo que é jogado até os dias de hoje, a galera vira e mexe, baixa um GTAzinho lá no PC pra jogar, instala vários modzinhos, um Vegeta voando pela cidade, é bem divertido GTA foi muito pirateado, primeiro pelo fato de ele ser uma grande febre ainda mais no Playstation 2, que por si só já era um videogame pirateado pra caramba e como GTA era quase um jogo que estava em torno do Playstation 2, ele era um dos jogos mais pirateados só que ele era pirateado no nível tão alto assim, que tipo, você ia nos camelô da vida você encontrava várias versões de GTA San Andreas ali, diferentes tipo, tinha a versão do GTA San Andreas Tropa de Elite, mano a versão BR, tipo, modificava o jogo, os caras ficavam com blusa de time, mano era muito louco e parecia mesmo que você estava no Brasil, tipo, no Rio de Janeiro as armas já estavam lá, então já combinava com o Rio aí só faltou as blusas de time mesmo, os caras foram lá e colocaram as blusas de time e GTA ficava com a cara do Rio e os caras vendiam esse camelô piratão mesmo e muita gente comprou, cara e teve versões piratas do GTA 4 que modificavam o GTA San Andreas pra ficar alguns elementos parecidos com o GTA 4 que não ficava tanto na real mas que, cara, foi muito pirateado foi muito modificado em questão a essa pirataria também e muito camelô ganhou rios de dinheiro com essas versões aí falsetas do GTA, mano até hoje, elas são as melhores pra mim Ragnarok eu acho que todo mundo jogou Ragnarok uma vez na vida e pra quem não sabe, que jogam hoje pelo menos os servidores aí brasileiros esse jogo, ele era pago antigamente e sim, é um jogo online e que ele é muito pirateado e eu vou explicar o porquê o Ragnarok, muito tempo atrás, ele era um jogo pago que você tinha que pagar mensalidades a gente tá falando aqui de uma época, tipo, do começo ali dos anos 2000 na internet você não confiava em colocar o seu cartão de crédito ou pagar um boleto ali pra comprar as coisas e você era novo, seus pais não deixavam tanto era bem complicado você comprar coisas na internet e o Ragnarok era um problema porque ele era um jogaço que muitos queriam jogar mas que nem muitos queriam pagar e aí foi que surgiu pra suprir a demanda os servidores piratas ou servidores privados de Ragnarok que simplesmente são vários você escolhe o servidor que combina mais com a sua cara um mais fácil, um mais difícil um com várias modificações ali pra você jogar online mesmo esses servidores aí são hospedados por outras pessoas particularmente fora dos servidores da Gravity onde roda o Ragnarok e eu arrisco dizer que talvez Ragnarok seja um dos jogos de MMO online que tenha mais servidores piratas e privados aí da face de la história, mano e, cara, é Ragnarok com skin do Naruto uma parada muito da hora que modifica muito em relação ao jogo original que simplesmente tá já quase morrendo por vários erros ali da distribuidora então a galera busca refúgio até hoje até hoje tem muita gente jogando servidores privados Ragnarok aí e que são muito bons são até melhores que o original, devo dizer eu sei que você já comprou esse jogo por causa da gostosa da capa e você levou a foto do seu CDzinho pro banheiro pra guardar só eu sei que só foi pra guardar, tá? o InEleven 10 ou PES 2007 talvez você conheça assim mais ou menos mas eu sei que esse nome vocês conhecem Bombapet é, meu amigo o Bombapet 100% atualizado era um jogo que era a modificação do InEleven 10 ou também PES 2007 tanto faz tem uma alteração de nome dessa bosta aí que era um jogo que realmente era 100% atualizado o que fez o Bombapet ser um grande estouro além do Brasil ser um obcecado por futebol é que, tipo, o jogo simplesmente trouxe todos os times ali de dentro do Brasil, cara mas o sinistro é que ele sempre mantinha uma grande atualização não só na sua formação, na sua escalação mas como nos próprios jogadores, velho tipo, era uma parada sinistra de um jogador mudar a cor de cabelo e na semana seguinte ele já está com aquela cor de cabelo que ele mudou uma semana atrás numa atualização do jogo, velho os caras, os modos tinham um cuidado um carinho incrível com o Bombapet, velho que realmente ele leva um título que ele merece receber mesmo que é o 100% atualizado e até hoje são várias versões de Bombapet que a galera joga e que ele é muito mais atualizado que qualquer jogo aí original de futebol e isso deve ser o fato simplesmente porque é um jogo pirata então ele não precisa se preocupar com direitos de imagens a galera ali da EA, por exemplo ou da Konami com o PES paga um trilhão de dinheiro para poder ter a imagem dos jogadores em seus jogos Bombapet era um mod legal, ninguém liga para isso então você coloca lá sem direitos de imagem mesmo e assim você consegue fazer um jogo super atualizado sem pagar nada e ainda saindo barato em todo camelôzinho da esquina tinha um Bombapet para a galera jogar então era muito bom e graças ali a pirataria mesmo que conseguiram fazer um jogo atualizado porque não dava justamente por causa desses direitos de imagem Call of Duty Black Ops é um dos mais Call of Duty famoso de todos os tempos um dos melhores aí que muita gente gostou de jogar mas diferente aqui dos outros jogos que eram vendidos ali ou modificados bastante o Call of Duty Black Ops ele simplesmente só foi muito baixado mesmo a galera tinha tanto hype nesse jogo que muita gente baixou pirata estima-se que foram 4.2 milhões de downloads piratas desse jogo em contrapartida o jogo vendeu em 24 horas do seu lançamento 5.6 milhões de unidades bem eu arrisco dizer que desses 4.27 milhões cara pelo menos a grande maioria dele jogou e depois foi comprar o jogo original então isso pode ter contribuído muito com as vendas do Call of Duty porque é um jogo com bom foco mesmo com campanha no online então a galera jogava gostava do jogo e acabava comprando no final e aí é estimado que Call of Duty vendeu mais de 18 milhões de unidades durante toda a sua vida o que é coisa pra caramba mas que também foi pirateado pra caramba e ponta partida é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos querendo ou não Minecraft atire a primeira pedra aí quem tem o Minecraft original tá você pode ter o Minecraft original hoje em dia eu tenho mas eu acho que muito tempo atrás provavelmente ninguém usava o Minecraft original primeiro que ele já era meio complicado de se comprar que ele saia da Mojang pra comprar Minecraft era bem ruizinho você não tinha uma plataforma tipo ele nunca teve na Steam por exemplo pra ser comprado o que tornava isso muito mais complicado e contra partida também o público que jogava Minecraft sempre foi um público mais infantil então você não tinha seu próprio dinheiro pra ir lá e pagar o jogo então você ficava na mão mesmo do titio Jack Sparrow você ia lá e pirateava o jogo feliz da vida Minecraft foi muito pirateado hoje você entra no mercado livre você compra o jogo baratinho o cara te manda a conta tu baixa na loja do Windows 10 hoje ficou muito mais fácil mas um pouco mais antes isso não acontecia tanto então ele foi muito pirateado grande maioria dos jogadores jogavam Minecraft pirata justamente porque a mamãe não queria pagar ali o cartãozinho de crédito ou o boletinho pra comprar esse jogo e temos aqui o Lustre Spore bem vários jogos da igreja foram muito pirateados eu poderia até citar o The Sims 3 que teve 3 milhões de downloads de piratas quase um Call of Duty então é muita coisa mas o Spore também ele foi muito pirateado devido a algumas políticas da EA a gente tá falando aqui de 2008 mano 2008 dormi em nave e a EA já tava queimada no mercado foi essa época aí que várias coisas começaram a rolar com a EA principalmente as inúmeras microtransações no The Sims que fez o The Sims ser muito pirateado e isso daí acabou pesando pro lado do Spore quem já jogou Spore aí já sabe como é que é eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal que é basicamente um jogo de estratégia que você monta a sua raça alienígena do jeito que você quer e vai explorar um planeta depois do espaço e ir ao infinito e além e esse jogo foi muito pirateado como quase uma rebeldia da galera contra a Electronic Arts porque eles lançaram um jogo contra a pirataria mesmo eles não queriam que o jogo fosse pirateado porque ele era um jogo totalmente single player tipo você não jogava multiplayer com ninguém só que ele pedia 100% do tempo você está online pra conseguir jogar e cara a gente está falando de um jogo lá de 2008 nem todo mundo tinha uma ótima internet ou tinha uma internet disponível o tempo inteiro principalmente aqui nem hoje todo mundo tem mas pra poder ficar sempre online então os caras meio que foram se sentiram desafiados os caras tinham a missão de conseguir piratear o Spore e conseguiram os hackers venceram mais uma vez o Spore foi pirateado e foi um dos mais baixados aí das interneteas e a galera baixou muito pirateou muito o Spore e se divertiu muito porque esse jogo é muito bom em resposta aí a política desgracenta da EA que sinceramente pra mim foi bem merecido sabe e bem esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado não se esquece de deixar o seu like e se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais conteúdo um grande beijo pra vocês abraços e fui e e e e e Obrigado.